Eu quero fazer, quero fazer com ela A brincadeira da panela Eu quero fazer, quero fazer com ela A brincadeira da panela Eu quero fazer, quero fazer com ela A brincadeira da panela Eu quero fazer, quero fazer com ela A brincadeira da panela Ela fica direitinha e eu panela Fica sentadinha e eu panela Se ela tá querendo eu panela Quero fazer comida só na panela dela Fica direitinha e eu panela Fica sentadinha e eu panela Se ela tá querendo eu panela Quero fazer comida só na panela dela Panela, 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 panela Panela, nela, panela, 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 nela, nela Quero fazer com vida só na panela dela Eu quero fazer, quero fazer com ela A brincadeira da panela Eu quero fazer, quero fazer com ela A brincadeira da panela Ela fica direitinha e eu pago Fica sentadinha e eu pago Se ela tá querendo eu pago Quero fazer com vida só na panela dela Fica direitinha e eu pago Fica sentadinha e eu pago Ela tá querendo eu pago Quero fazer com vida só na panela dela Panela, 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 pan Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri